Gustavo, vamos de Rango Brago com o Chico Moedas, então. E o Chico Moedas, hein? Queria começar esse programa aqui de hoje com uma constatação de algo que está acontecendo. Parece que Casimiro Miguel, da Casé TV e Associados, pararam de reagir ao conteúdo do Rango Brago. No duro? É? Bom, a gente fez episódios históricos aqui. Assim como o Rei do Kuduro, Manuel Gomes, Jonga, Alex Cabeçote. Mas se vocês acham que a gente veio aqui pra implorar pra que eles reajam? Já que vocês querem se posicionar como concorrentes, beleza. Vocês compraram uma guerra comigo. Vocês querem ser filha da puta? A gente vai ser filha da puta. Vocês gravaram coisa lá, né? Ih? Usaram os estúdios Casé TV? Usamos o estúdio Casé TV pra gravar com o Marcelo semana passada. Se eu souber que usaram de novo, eu tô fora do projeto Podpar. Ih! Caralho! Já deu o papo logo, pra começar. Só que eu peço o bando. Deixa eu dar um recadinho aqui. Calma aí. Tá enxergando não, né, Nek? Deixa eu ajudar aqui. Ih, caralho, que pano é essa? Miojão? Pô, Miojão, tá parecendo o Bob Esponja, pô. Pessoal, eu sei que vocês assistem o programa aí e muitas das vezes não conseguem acompanhar a receita, não é mesmo? Até porque é uma várzea, a galera da edição não consegue colocar a receita na tela, não fazem azenital. Fiquem tranquilos. Nissin Lame. Miojinho, pô. Três minutos, tu resolve tua fome. É ou não é, Lamezão? É isso mesmo. Você come qualquer um dos onze sabores com uma mistura que você pode ter aí na tua geladeira sobrando também. Mistura aí. E vambora, vamo pra cima. Depois do rolezinho, assistindo o Rango Brabo, que é meio-dia. Vambora. Nissin Lame. Sucesso. É ou não é? É Rango Luiz ou Rock, né? Fica na dúvida, né? Doizinho, vai lá. Beleza. Ele que é conhecido... Ele que é conhecido por ser o homem Bitcoin. Inclusive tem isso no seu arroba do Instagram. Também tem um canal que atingiu um grande sucesso em tão pouco tempo. O canal Aqueles Caras. Onde ele divide o protagonismo com mais uma cambada de filha da puta. Conhecido também por participar de algumas lives do seu grande amigo Casemiro Miguel. Olha. Onde em diversas vezes traz um papel de antagonista. Gerando discussões engraçadas e emblemáticas. Conhecido... Conhecido também por alguns outros motivos. De longe... De longe o episódio mais pedido do ano de 2024. O cara tá no hype, brother. E é por isso que ele tá aqui. Porque nós queremos o hype. A gente é caça hype. Vem pra cá, Chico Moelas. Paz! Grande nome. É, Magê. Porra, muito... Porra, muito... Porra, muito... Faz isso, brother. Pelo amor de Deus, perna. Muito clichê, tá ligado? É. Muito previsível. É, pra quê, né? Pra muita coisa. O foda é que ele pergunta e ele mesmo se responde, né? É, pra quê, né? Pra muita coisa. Beleza. Então eu te passei. Quando tu aceitou o convite no amigo Chico, você sabia que ia ser dessa forma aí, né? Não venha querer fazer desentendido nessa altura do campeonato. Toca a outra pra gente. Isso é brava, tá? Luiz Assunla matou nessa aqui. Nossa, que filha da puta, cara. Uou! Essa aí é a... Tem as com um ou dois? Calma aí. Tem alguma história boa de carnaval? Calma aí. Vamos chamar ela pra saber o que a gente gosta de cozinhar, né? Caralho, tô perdido. Eu tô emocionado, velho. Caralho, eu molhei o... Ah, puta que pariu. Molhei o roteiro, piado. Uma história boa de carnaval. História boa de carnaval? Cara, esse carnaval eu evitei sair, esse carnaval. É mesmo? É tranquilo, mas você sabe. A galera tava pegando muito do teu pé? É um pouco. Não, eu tava mais... Fiquei mais recolhido, mesmo. Queria ficar mais recolhido dessa vez. Justo, justo. Dessa vez, filha da puta. É, gosta de cozinhar? Não. Não? Não. Nunca cozinhou, tipo, pegou de bobeirinha? Não, já, já, já. Mentira, às vezes eu gosto um pouquinho, mas é pouco. Mas o que que tu fez de maneiro, assim? O macarrãozinho. O macarrãozinho, jogou uma gororoba em si. Não, macarbonara. Eu tenho esse prato assinatura. Maneiro, maneiro. Ruim, sim. Um dia a gente traz ele aqui pra fazer carbonara. Aí a gente fala um pouquinho menos dessa coisa toda de... Caralho, ele não perde uma oportunidade, mano. Que porra é essa, cara? Que isso, mano? Não perde uma oportunidade. Hoje eu não tô bem. Não tá, né? Papo reto. Tá bom. Pô, cara, eu tô nervoso. Eu preciso desagafar um pouco. Eu também, brother. Eu também. O moleque tá aflito. Ele sabe o que o The Point é capaz. Ele sabe o que costuma vir daí dessa banda de programa. Agora, porra, tem que se soltar. Você não fodeu, né? Traz água aí pro meu convidado ir pra mim. A gente tá fudido de cabeça aqui. Tá preparado pra se expor pra caralho, irmão? Esse programa é desse convidado muito vulnerável, tá ligado? Você vai se arrepender muito. Lembra daquele lance que combinamos de não falar sobre certos assuntos? Esquece. Eu menti. E aí tu veio. Aí nós vamos passear, aí o caralho. Eu lembro que eu falei alguma coisa sobre pô, qualquer coisa depois corta, né? Mas não vamos cortar. Aqui a gente tem essa política. Legal. Já fez suruba? Não. Não mesmo? Não. Mas por falta de vontade ou por falta de oportunidade? Por falta de oportunidade. Tu faria. Se fosse com uma galera maneira... Ah, ele deve estar sem oportunidade. Ah, o Chico deve estar sem oportunidade. Meu Deus do céu. Aí, papo reato, às vezes ele é humilde num nível que me estressa, tá ligado? Mano, o Chico Madras no Brasil hoje... Eu não vou falar isso não. É, então, tem que rolar ali, eu acho que... Você que é experiente me fala, né? Sinergia. É, não, mas eu não vou com galera de sinergia, né? Eu vou com a galera que eu nunca vi na vida. Energia às vezes é até meio... Caralho, que tu bate assim, caralho, que energia pesada. Mas vambora. E troca essa energia. Não agora, por causa da cirurgia, eu tive que me... Ficar quietinho. Quietinho. Inclusive, tu soube, né? Que eu fiz a cirurgia. Vem pra cá, Thaís, explica o que a gente vai fazer. Ajuda a gente aqui, que a gente tá nervoso a viajar. Tá com o maior bochechão, hein? Eu fiz o... Caralho, que isso. Tu acha também, né? Bochechinha. Eu fiz um negócio de harmonização, aí a agulha... Enchouzinho. Quando eu desenchar, tu vai ver como é que eu vou ficar. Top. Todo desenhado. Beleza. Vai ficar um pouquinho igual a ele, moleque. Tu é alinhado. É, se olhar direito. Tu acha ele alinhado? Acho. O filme nosso lá vai vir daqui a pouco uma pergunta. Conta a tua história. Eu conheço o filme. Ah, caralho. É do Chico Xavier, né? Não era... Mas não era... Não era X-Men? O filme do Chico Xavier? Corta essa poeira de sal, por favor. Por favor, mano. Desculpa, viado. Fala aí, Thaís. O que a gente vai fazer hoje? Bora fazer miojo. Tá, vamos fazer miojo por quê? Vamos fazer miojo. Tem o nosso patrocinador de hoje. Miojo... 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 Miojo? Assim, normalmente eles dão uma incrementada, né? Vamos fazer o quê? Uma mistureba, alguma coisa? Miojo, miojo, eu acho que, porra, não... Vocês vão começar fazendo todos esses miojos aqui. Tem de todos os sabores. E aí aqui tem alguns ingredientes pra vocês misturarem. E aí vocês podem cortar ali o queijo, o presunto, colocar... Tá bom? Só colocar água pra ferver, três minutinhos. E vocês também podem fazer no micro-ondas, tá? Tá. No micro-ondas é uma quantidade daquele copo ali. No micro-ondas eu posso fazer miojo? Pode. Jura? Isso aí muda tudo, eu não tenho fogão. Ué. É até a história... Tá passando por alguma... Só pra testar o novo músico. Obrigado, viu, Lec? Vai lá. Inclusive é bom falar que temos um novo músico aqui porque o Murilo não veio porque está descompromissado com o programa, certo? Um programa importante desse, Chico Moedas. Trouxemos um novo aqui. Oi. Vai render muito mais, pô. Com certeza. Murilo! Caralho, demitiram o anime Flávia. Três dias tão contados, hein? Inclusive, vem aqui. Vamos mostrar todos os sabores pra todo mundo. Vamos embora. Vamos. Temos aqui o de legumes, por exemplo. Top. Que combina com brogles, cenoura ou tofu. Galinha caipira. O melhor de todos. Combina com ovo cozido, milho, cebolinha. Temos o de carne. Legal. Combina com, por exemplo, vinagrete. Tem o camarão com alho, por exemplo. Combina com camarão cozido, cebola. Top. Tem o de bacon, cadê? Legal, também. Queijo cheddar e presunto. Carne com tomate. É o meu preferido. Quanto deve custar uma publi dessa aí? Rango brabo, eu vou ficar falando duas horas do miújo. Que combina com carne moída, queijo parmesão. Caralho, a gente nem fez as apostinhas. Ah, mas tem jogo mais tarde também. Tem o de frango assado com toque de limão, por exemplo. Que combina com peito de frango grelhado. Tem o de picanha. Cadê? Aqui, ó. Filhazinho mignon, uma cebolinha. Tem o de costela. Aqui, ó. Combina com uma batatinha cozida, um molho barbecue. Tem o de galinha tradicional, pra quem gosta. O galinha caipira é o melhor de todos. Dito isso, agora como eu não tô recebendo publi nenhuma, né? Eu vou falar do meu 01 de verdade. Miojo da turma da Mônica sabor tomate. Esse é o puro. Uma coxinha de frango desossada. Coisa boa. Vamos voltar pro vídeo, Thaís? Vale. Qual é a... Tu fuma um baseadão? Parei. É, mas ainda deu um... Tchacabunzinho. Cigarro, tu falou que ia parar. Não parei, não. Ainda tá fumando pra caralho, né? Uma vez que eu estive com ele, eu falei, né? Que eu meio que dei uma pichada. Falei legal pra ele. E ele entendeu, ele não ficou puto. Mas eu falei legal pra ele, que esse bagulho aí vai fazer mal pra ele. Que ele tá me assustando. Que ele tá fumando num nível que eu não acho maneiro. Que, porra... A gente tava no restaurante, já foi no dia que a gente foi pro restaurante, o último. Mas... Eu tenho fé no meu amigo, ele vai se libertar das algemas do cigarro. Merda, cigarro é uma merda, né? É. Vai diminuir, tô fumando agora... Tu fuma quando bebe? Não. Não? Eu já fumei muito cigarro, mas não fumo mais não. Também fumei muito quando bebi, assim. Agora parei. Cigarro é desgraça. É verdade. Olha só, também deixei aqui um frango temperado, tá? Já pra adiantar. E a gente vai colocar no forno como acompanhamento também. Frango? É. O que é isso aqui, Thaís? Fala pra mim. É um galeto. Eita. Não é um galeto. Não é? Frango. Frango. Segue o baile, segue o baile. Vou enxerar a panela, então, né? Vai lá. Pabllo Massal. Não dá, né? Pabllo Massal não. Beleza. Tá começando. Já meteu um romba. Eu sorteio uma seguidora para passar. Até apaguei meu cigarro, senso, né? Por favor, oi. Agora uma noite com Chico Moedas. Essa aqui? Essa aqui é. Essa aqui é a minha. Essa aqui é. Aí você, personal. Obrigado, meu músico. Tá vindo com tudo, né? Beleza. Chico, olha lá. A proposta aqui é a seguinte. Ó. Tu vai topar tudo aqui, Vec? Claro, óbvio que não. A proposta aqui é a seguinte. Você vai postar um stories agora. Falando que você tá sorteando. Pô, isso aqui vai ser muito do caralho. Muito. Vai engajar. Isso é absurdo. Tu vai sortear uma seguidora para passar uma noite contigo. De bobeirinha. Galera, vamos sorteando aqui uma seguidora. E aí? É que eu vou te falar. Do jeito que o Insta dele é, mano, se ele posta isso aí, em um minuto tem um bilhão de respostas. É muito doido. Só que para vencer esse concurso cultural, o seguidor vai ter que mandar um áudio dizendo o porquê merece essa chance com você. Vai lá, posta aí no story. E você anunciou essa campanha? É, eu posso... Uma coisa... Isso, isso. Ah, mas aí já revela, né? Revela, legal. Porque eu acho que ela... Tem uma merda aí do caralho que eu já revela o quê? Não, 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 não. Porque aí depois a gente vem no final e fala assim, é gastação, tá aqui no rango braço. Já fala, entendeu? Para te livrar também. É. É, a gente não quer... Isso não tem seu coração pra cacete. Vai ser dois storiesinho. Quanto é que tu tá cobrando? Dois stories ou fit? Não, então, um é concurso, outro que é zoeira. Na sequência, bla, bla, pá, pá. Aí a galera vai mandar áudio, a gente vai ouvir áudio. Porra, aí quando... Não, na sequência não, meu diretor. No final do programa. Aguenta um pouquinho. Aguenta um pouquinho, tô falando assim. Tô falando assim. Tô sorteando uma menina aí pra passar um final de semana comigo. Tu acha que isso rola, né? Não, pra mim vai ser bom pra caralho. É, não vai? Muito. Eu pensei isso, a gente pensou isso. Nossa equipe pensou nisso. Aqui, ó. Tá. Pra colocar no micro-ondas. Vamos lá, pode gravar os stories. Faz esse macarrão lá. Faz esse macarrão, pelo amor de Deus. Ele não vai fazer. Padrão, né? Esperar a água ferver aqui. E colocar, exato. Poxa, Chico, vai vir várias áudio pica. Vai agregar pra caralho no conteúdo. Tá, meu Deus. Taxa muito forte. Depois tu vai desmentir, legal? Firme, pô. Pô, eu não consigo, eu não tenho esse contato assim. É, é verdade. Eu não tenho. Ele não tem, mano. Eu não tenho esse contato. Como é que é, como é que é, como é que é, como é que ela fala? Concurso, concurso. Olha que coisa. Que bagulho deplorável, velho. Que bagulho deplorável, paisão. Bagulho... Cara, esse episódio aqui tá muito foda, velho. Que tal um clima tenso do início. Tá horrível, velho. Tu sabia que ia ser assim, né, um pouquinho, né? Com certeza. Mas vamos embora, vamos pra cima. Eu acho que... Eu acho que tem muito pra acrescentar aqui. Tanto pra mim, quanto pra você, quanto pra Thaís. Isso aqui é catapulta de carreira. Sobe todo mundo. Até meu músico lá. Vai lá, mostra um pouquinho do teu trabalho. Corre, volta pra cá. Dá um cutzinho sem mostrar porra nenhuma. Vai, vai. Mostra um pouquinho do trabalho, velho. Por favor, velho. Que essa não, mano. A gente falou. Caralho! O maluco já tá mal de cabeça, pô. Porra! Fica parecendo que é a gente que tá mandando fazer. Ele é um dos grandes filhas da puta. Um dos maiores. Um dos maiores. Olha lá, como é que é. Ele é foda. Ó, aproveita enquanto eu tô vivo, hein? Tu sim, se manda comida, pô. Ó. Aproveita aí os últimos episódios. Tá começando o passo pego ou já peguei! Enquanto a água tá perdendo... Como é que tamo aqui? O frango tá aqui, o... Você colocou a água no recipiente? Galito, Galito, né, Galito? Galito, tá aqui. Galito, tá aqui. E cadê o seu do micro-ondas? Hã? O seu do micro-ondas? Você ia fazer? Aí eu vou... Tá. Bota... Já bota... É... Posso botar essa maneira no micro-ondas? Aqui nesse copo cabem 450 ml de água. É o que precisa. Você vai encher, vai colocar nesse recipiente, vai colocar o miojo. Então tá. Eu vou usar a referência de mão. Pra você ver aí na tua casa aí uma... Mas às vezes a mão do cara é menor, né? Ah, caralho. Como é que eu faço uma referência boa? Pra o cara saber o tamanho desse copo. Bota teu pau pra fora aí, vamos ver. Não vai, né? O nome do quadro já é bem auto-explicativo, né, Bruno? Sim. Então vamos lá. Fátima Bernardi, depois do contrato encerrado com a Globo. Já foi ali? A pergunta já foi ali, pra mim, é uma das melhores que tem na história do Pratatema. O já foi ali, ele deixa um ar mais leve pra parada, mas ao mesmo tempo mais absurdo. É, cara, tipo, você se referindo com já foi ali, mas tem o seu valor. Isso aqui eu boto no micro-ondas, certo? Não, isso aí você vai colocar nesse recipiente. Gente, pega um recipiente assim. Que caiba, né? Que caiba, pega uma copa aí, mais ou menos, quatrocentos e... Cinquenta. Cinquenta. Aí tu mede aí do jeito que der. Acho que dá uma falta... O que foi? Muito fodido. Eu tô muito fodido, né, galera? Desculpa. Danada. Mas não achei que fazia episódio, porque a gente já cancelou uma vez, não lembro nem porquê, né? Irresponsabilidade tua? Foi. Boca Rosa, você passa, pega ou já peguei? Eu... Eu passo. Passa? Eu vou passar geral. Luísa. Mel. Passo. Bela Campos. Passo. Vou passar geral, pô. Não tem porquê falar nada diferente disso. Pra poder... Não tem... Rafaela Santos. Será se passa? Será se passa? É a pergunta que eu te faço. Será se passa? Germano Neymar. Passo, passo. Neymar. Passo, passo. Mulher Melão. Passo, passo. Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Passo, passo. Bela e Belinha. Passo. Catarina Paulina. Passo. Quem? Catarina. Passo, passo. Tu sabe quem é ela? Catarina Paulina? É. Os roteiristas falaram que tu ia ter a referência. Catarina Paulina? Quem é essa mulher? A tua tia. A tia do brother. Beleza. Deixa eu passar agora. É um episódio leve. Não falei pra você? É, coisa tranquila. Já vamos pros caralho? Vamos pros caralho? Vamos escaralhar mesmo? Não, não, não. Calma, calma. Pega a insegurança dele nesse momento. Caralho, pra quê, mano? E ele suando pra caralho. Traz uma toalhinha, traz uma toalhinha pro convidado também, gente. Por favor. Pode ser. O moleque tá fudido de cabeça aqui. Pensando assim, uma audiência estratosférica, porque o Defante vai perguntar coisas que o público quer saber. É terrível essa... E bebe água, hein? Mano, vou te falar. Desde que eu conheci ele, eu acho que ele não bebeu tanta água quanto ele já bebeu nesse episódio. E o público lá, pum, engajando, engajando, engajando. É foda, cara. Pressão. Você é realmente um aquariano, não é, Tudek? Não. Não, né? Quatro signos, eu sou taurino. Taurino. Thaís. Ciumento e guloso. Ih? Na hora que ele comeu o bagulhinho ali... É, tá, tá, mapa de prova. Sendo que, tipo assim, vai ter no final um momento dedicatório pra tu comer a parada. Fala sobre isso com o convidado, Thaís. É, eu acho que você não tá respeitando o momento do programa. Calma. Ainda mais hoje, que eu tô facilitando, que é pra fazer miojo, entendeu? Você não fez nada além disso. e você ainda tá comendo antes. Eu provei o ponto. Pô, mas aí você tem que provar o ponto do miojo. Eu não marquei o tempo. Ah, não. Isso pra mim é preciso. Você tem que provar o ponto do miojo. Provar o ponto do miojo. Caralho, que pica, velho. Que graçom, mano. Você, querendo ou não querendo, vários edits, né? Que tão viralizando por aí. Então tá começando fazendo um edit agora. Tipo assim, imagina, horrível, horrível? Não, uma sessão de foto, eu vou te dirigir. É super normal. Não, não, calma aí. Eu sei que é horrível pra você. Você é um moleque tímido. Eu já percebi isso em vários momentos de... Embora você bote uma câmera na tua cara e fique groselhando lá com o Miguel. Então, também aguenta firme. Aí tu vai meter, tipo assim, mete aqui, prau. Vai lá. Faz um clique. Tá fazendo um clique aí. Não, não, não. Informalidade aqui, cara. Horrível, horrível, horrível. É, mãozinha no queixo, prau, prau, prau. Joga aqui. Pô, já foi, né? Ó, que bacana aqui ficou. Pô, vamos pra caralho, cara. Não, 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 aqui. Moracinho cruzado, como queira. Agacha. Agacha. Pronto, pronto, pronto. É isso. Joga uma prancha aí, Edição. Finge que tá surfando. Não, calma aí. Esse do surf já foi. A gente teve, a gente teve. Jóia, jóia, jóia. Tu pegou? Aí, ó. Pronto, pronto. Aí um terceiro, porque a gente fica em looping. Passinho. Caralho, passinho é terrível com uma pessoa como ele. Passinho. Vai, 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 vai. Taca, taca. Aí, camarão. Aí, filha da... Legal, porra. Dá pra montar? Monta aí, Edith. Mais duas, mais duas. Cara, para de pedir ali, cara. Eu tô te vendo, cara. Eu tô com a mão na frente, eu tô te vendo. Porra. É... Tranquilo e favorável pra gente dar uma moral pro... pro Miladir. E agora, o... Eu tô meio abatido, mano. Vou te falar. Tô meio abatido por causa do meu amigo. A verdade é uma só. Posso aqui tentar forçar uma animação, mas eu acho que é uma covardia o que estão fazendo com o meu mano aqui. O pessoal tá pesando na dele. Ele já tá se demonstrando aqui um tanto quanto resguardado. Ele não tá querendo muito pá, Ah, entendeu? Ah, cara. É, ele já pagou os pecados. Já pagou, tá? Aqui, aqui, aqui. Fique, né? Revoltado. Esse já é como desabafo. É, fica exato. Exato. Queria que o chat deixasse aí, pô, moleque tá sendo um ótimo convidado. Sério? Tu vai ver? Filma aqui, Bertão, por favor. Esse aqui é o de bacon. Eu tô colocando presunto e vou colocar um pouco de cheddar também. Caralho! Ela joga uns negocinhos em cima ainda. Tem só mais uma... Pegaria um bamban de porrada? Não, tá maluco. Nem não dá, né? Essa parada, tu acha... Essa parada de porradeiro com influenciadores. Tu acha que é o novo Bitcoin? Estão tirando uma grana forte, né? Então. É, então. Acho que é, né? Tu não iria pra poder botar um... Ah, se pagasse bem? É. Se pagasse bem. Porque tem um cara que é um exemplo de ganhar dinheiro fácil, né? Que foda isso, moleque. Tipo, paradinho, o Bruno resolveu lá na hora de Bitcoin. Cara, isso é um filhado. Não, mas... Não, mas eu gosto. Eu gosto. É, porque... Dinheiro fácil, eu gosto. Então. Porque realmente é difícil, moleque. Enquanto deixarem. Exato. Não é bom ainda. Exato. Pra mim também, aí. O programa aí que a gente tá fazendo. Dando audiência incrível. Vai lá, linda. E o seu aí? Já tá pronto? O seu miojo? Tá. Puta que pariu. Pô, que idiota, mano. Que inbecil, mano. É... Chico, aí. Tu não tá fazendo porra nenhuma, hein? Bora, filho. Botei aqui uma água pra esquentar. Um miojo, né? Deixou o miojo aqui quase queimando. Ah, mas eu tive que gravar o edit ao vivo. Que eu nem queria. Eu gostaria de ter ficado muito mais no miojo. Olha aí. Ó, aparentemente não... Você não mexeu no meio do caminho. Chupou? Não. É chupou? Não, não. Tão putão, né? Não, cara. Vamos. Tô brincando. A gente vai brincando, a gente tá traído. Fala. Tá começando. Esse quadro é incrível. O Americans Got Talent. Traz as vendas. Chico Moedas aqui na frente. Vendado. Thais Oca, vendada, também vai participar. Tá, Thais? Pode? Ou vai dar merda aqui? Vamos desligar o fogo? Pra não pegar fogo. A gente bota uma pessoa competente. É, vamos chamar alguém pra ficar fazendo enquanto isso? Bota o Vertão. Consegue filmar e fazer? Sim, né? Tu filma e faz? Vou chamar então o primeiro talento. Miojo, eles sempre falaram que dá merda, né? Sempre fui muito adepto. Sempre fui muito fã. Por mim, podia vir dois pacotinhos de pó no miojo. Ainda ia achar pouco. E vocês vão... Tá bom esse plano do Vertão? Gente, vai dar pra tocar assim não o programa. Aí, esse milho verde aqui também? Tá vendo ali, ó? Milho verde aqui? Como puro. Colher, abridor, abriu a latinha. Puro. Puro. Em live eu já fiz isso. Aliás, fui muito julgado por vocês. Bom. Bom milho verde. Que é amarelo, né? Porque ele tá... Ele tá filmando ele mesmo fazendo a comida ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o câmera fazer o trabalho dele. Que que é isso, meu amigo? Vem pra cá, Vertão. Vamos botar o outro filho da puta ali pra... Larga esse teclado aqui. Tu tá desde o início aí só tocando Luiz Assonza, achando que isso é uma piada já... Novidade. Todo mundo já falou dessa porra com o amigo aqui. Já tá cansado dessa porra. Que ele viveu um amor lá e aí deu... Tá. Pode entrar o talento! Vamos lá falar dessa porra. Ah... Que isso, couro! Ah, mano, é vacanação também, hein, mano? Pô, covardia do caralho, mano. Que o vice é, Sobrio? Vai lá. Ação! Oi, Chico! Como é que você tá, menino? Ah, que é isso? Impossível. Impossível! Que porra é essa? Como é que você tá, menino? Rapaz do céu, rapaz do céu, olha... Olha, acho que a gente tem algumas coisas aqui pra conversar, não é mesmo? Gente... Gente... De cara, que porra é essa, mano? Música de tensão! Olha, música de tensão... Eu que toco o barco agora aqui, né? Isso, vai lá. Agora sou eu, né, gente? Se for preparar uma coisa especialmente pro Chico aqui, tá? Não precisa ficar com medo, tá, Chico? É algo especial, né? Não é, Diogo? Sim, com certeza. Que é? Porra, mas aí... Porra, agora eu já tô com um bagulho que entrou na minha mente aqui que eu não tô conseguindo chorar, tô tentando chorar um tempo, mas não tô conseguindo, porque qual é a sensação que eu tô tendo? Às vezes é Ana Maria Braga perfeito, impecável à imitação, só que às vezes eu sinto que tem um quê de Caetano Veloso na imitação, aí já... Agora que eu tive esse insight na mente aqui, tô batendo neurose já, tô ficando maluco, cara. Conta... Não vou rever... Não é, meu? Que porra é essa? Ainda não, né? Ele tá curioso à beça, ainda não. Será que ele já sabe o que é? Olha isso, mano! Olha isso, cara! Não é, meu? Ainda não, né? Ele tá curioso à beça, ainda não. Será que ele já sabe o que é? Ele deve estar numa dúvida... Eu tô sem microfone aqui. Rapaz do céu! Quer pegar aqui? Eu tô sem microfone aqui. É, Chico! Já sabe quem... Eles falam quem é? Tem que adivinhar? Esse é o quadro? É, eu acho que eu... Deixa eu dar um palpite pra ver, né, pra ver se ele não é a Chico. Eu acho que... Vai querer acertar no primeiro. Eu adoro esse bigodinho dele. Eu acho que é a Ana Maria. Corta, velho! Bom, vamos lá. Chico, você já entendeu tudo o que tá acontecendo. Pode tirar a venda. Resolve o que tu tem pra resolver com ela. Oi, Chico! Tudo bom, menino? Pega bastante a reação dele, tá? Pega bastante a reação dele. Oi, tudo bom? Pega bastante a reação dele. Rapaz, olha. Cara, não precisa pegar tanto a reação dele. Tudo bom, menino? Olha, uma coisa que eu preciso te dizer, né? As pessoas acham... É, a gente tem que resolver umas pendências aqui, porque, tipo assim... Você, é... Peraí, porra. Porra essa. A gente precisa resolver o seguinte. Vamos resolver. É, porra. No alvivaço ali, e tal, bababá. Como é que foi isso? Tu aprovou? Ou foi, tipo, tu virou... Uma boneca lá, o diretor tá mandando em tudo e desmandando. Né? Porque às vezes tem isso, né, Branco? Eu mesmo aqui, como apresentador, e eu também, já tô lá na Globo, tô sabendo muito bem como é que funcionam as coisas. Os diretores lá me falam, ó... Fazendo o meu cuzinho de buceta. Fazendo minha buceta de cu, às vezes. Que isso, cara? Mano, que porra é essa que virou esse programa, cara? O que que é isso, cara? Caralho, é sério? Vai passar batido. Vai todo mundo normalizar. Beleza, é isso, é isso. Acabou, pronto. Meu Deus do céu. E fazendo minha buceta de cu, às vezes. Menino, menino do céu. Ó, pode falar isso? Aqui pode, né? Aqui pode. Aqui livre, né? Aqui pode, né? Aqui pode, né? Não tem gratificação livre, não. Mas, ó, Chico, eu fico emocionada quando eu te vejo. O que que houve? O que que houve na Maria? Tu gosta daquele bolinho, né, Maria? Lembrei dessa porra aqui, amor. Ah, ele deve comer tudo, esse menino. Bolo da Maria. Não é, menino? Ué, ele não tem caso de que é enjoado pra comer as coisas, né? Mas aí, tu se arrepende. Ó, não é que eu me arrependo, assim. Eu queria deixar bem claro. Desculpa, desculpa. Ficou muito forte, né? O que? Ficou muito forte a cena. Queria só deixar bem claro que eu não tenho nada contra você. Ó, o clima até pesado, cara, até eu brinco. É, porque ficou um clima tenso, querendo ou não querendo. A gente fez esse encontro aqui porque resolve logo, entendeu? Claro, claro. Pra resolver isso. Tem alguma coisa que você quer falar? Fala alguma coisa, bebê. É, tudo bem. Pode falar. Tudo bem? Tudo bem. E eu? Eu sou mais você. Tá bom. Tá? Amizade, fala amizade. Amizade, gente. Amizade é tudo, né? Eita, porra. Salve de papo, Chico Moedas e Ana Maria. Ana Maria é maravilhosa. Ó, fica aqui com a gente. O programa não é igual à altura do seu. É uma vásia. Sim, percebeu. Percebeu? A gente não tem como microfone ela, não? Até que eu... Porque aí ela ficaria ou então eu fico microfoneando ela. Como é que a gente faz? Vamos microfonar no duro? Temos um microfone extra? Chegou agora, ela tem microfone, Ana Maria, né? É, global é assim, né? Entendi. Ana Maria, deixa eu te falar. Oi, meu. Adoro miojo. Então vale fazer também. É? Tá, vamos fazer. Fumar cigarro não pode, né? Pode, só pra dar uma... Pode mesmo? Pode, real. A gente abre a janelinha ali. Deixa ele fumando um pouquinho ali, eu vou fazendo pergunta daqui. Né? Cara, papo reto, esse moleque é inacreditável também. Indica um filme aí pra gente, Chico. Real, real. Um filme? É. Porra, é... Caralho, que plano é esse do meu convidado ali indicando um filme, Vertão? Pode ser Paris, Texas. Legal pra cacete. Bonitinho, falando real. É maneiro mesmo? É. Tu já viu? Nunca vi. Na vida. Maneiro, maneiro. Paris, Texas. Conta o quê? Suspense? Hã? Suspense? Não, conta... Não, conta, não, é... Conta, assim, a história de um cara meio perdido e ele vai buscando, assim, meio que significado na própria vida. Chatão esse papo, né? Não, pô, deve ser maneiro. É, mas é essa história, é essa. Ah, então, maneiro. Então tá começando o concurso. Então, vamos aproveitar a deixa. Boa deixa. Pra eu coisar o... Pra eu... Concurso da camisa molhada! Ó, vai entrar o... O gostoso. Entra o gostoso. Teu nome? Túlio. Tu que é o gostoso, então. Diz a lenda. Ah, moleque! Se a gente... Se a gente jogar essa talagada d'água na camisa dele, vai aparecer uma mensagem. Vamos nós dois, então, né? Ana Maria e ele. A gente já... A gente já... São os maiores rivais do momento. A gente já está na amizade, né? A gente já está na amizade mesmo. Não é, Chico? É, claro. Vamos lá, Chico. Vamos lá. Que bom que hoje ele está me fazendo sorrir. É, você quer começar? Não, primeiro eu vou ajudar mais. É, primeiro eu vou ajudar mais. Gente, Chico, está vendo, menino? E aí, apareceu alguma coisa? Ainda não, ainda não. Tem que coisar. E aí, menino? E aí, velho? E aí? Está um frio do caralho. O ar-condicionado aqui está no talo, vai. Tem nada, menino. Vai, vai, vai. Pode talagar, pode talagar. A tua vez. Isso aí, Chico, vai. Como é que é aqui? Vai lá, é, vê aí. Tem como bombear, não? Aqui, ó, gente. Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo. A punhetinha aqui, não? Olha, vai. Molha, menino! Está aparecendo. Se molha, menino! Gente, olha só, cara. Cara, está resalhando a Maria Brava, é uma sacada, gente. Está aparecendo alguma coisa, Chico. Já, você está mandando uma cara de filho da puta. Gente, está molhando tudo. Espera aí, espera aí. Está molhando a merda. Só não molha o equipamento. Só não molha o equipamento. Está molhando mais a merda. Não tem mensagem nenhuma. O que está escrito ali? Quem descobrir primeiro, já ganha. O cara é muito fibrado, mano. Tem muita divisão ali no... O cara não está zoca. Gente, não é possível que vocês não mataram já. Vocês vão ficar molhando o cara de sacanagem? Já pode? Quando eu descobrir, já pode, hein? A Ana Maria já está indo pago para o Grassejo. Vamos embora. Ó, vi um L. Ó, vamos embora. Já está lendo já, porra. E você, Léo? E você? Não é você, não. Não. Fala lá em cima. Sou mais você. Ah, ó. Pressiona a camisa aí, senão a gente vai ficar... Coisa não... Você já entendeu mesmo? Não, pior que lá em cima eu agora nem vi que tinha. Aí, menino, espera aí. Ah, olha lá. O moleque está desesperado para você descobrir. Tá um frio absurdo, cara. Se você... O que é isso? É anímica? É? Ele está tentando... É uma dica. Entendeu, não? Você entendeu? Não. Nem eu. Não entendi. Rapaz do céu. Espera aí, menino. Ih, está manchando ali. Puta que pariu. Vamos fazer o seguinte... É. É agora. Vamos fazer o seguinte. Ele vai levantar e vocês vão... Falar a frase rápido. Peguei, neguei, neguei. Não vai. Quem falar mais rápido, né? Ganha. É? Então vamos lá, hein, ó. Vai lá. Ai! Rapaz. Se você ler, eu tenho que... Não, Chico. Não, Chico. Mamaiô. Pronto. Ganhou, então. Ai, vocês não valem nada, gente. Pode mamar lá, vai lá. Mas eu vou no seu lugar. Vamos, menino? Vamos lá. Vai lá, namarita, ó. Não, vou ficar aqui depois, né? Tem que ir de cantinho, então. Tu mama ele depois, então? Por causa do... Pode ser, né? Porque o menino veio para ser mamado, né? Pode ser tal... Era o cachê dele? O cachê dele era isso? Ah, então tá bom. De pés descalços e embaraço. De ser um bom rapaz e tudo em cima. Tá começando. roubando o quadro que aqueles caras roubaram. Chico Moura, vai entrar cinco caras aí. Olha só. Por favor, por favor, os cinco aqui posicionados. Taizoca, vem aqui com a gente participar também. Vamos lá. A gente vai dizendo aí quem broxou. Estamos aqui com... Samuel. Alex. Jotinha. Natanzinho. Rafael Romano. Pronto. Cinco caras que podem ter broxado ou não, eles estão aqui para mentir. Primeiro participante, Samuel. Você broxou? Broxei. Conta para a gente. Quase toda vez que eu vou fazer amor, eu fico emocionado e acabo... A gente precisa da reação dele aqui. Quase todas as vezes que eu fiz amor, eu fiquei emocionado e broxei. Tipo, acelerou o elástico. Pois é. Isso foi várias vezes, hein? Vai. Eles já vão fazendo perguntas? Primeira pergunta, Ana Maria. Ó, vamos perguntar aqui então para o Adnê. Cara do Adnê. Ô, menino. Mas assim, você falou que toda vez que vai fazer amor... Qual é o seu sobrenome? O nome completo? Cantor Samuel Rosa. Menino, está vendo? Mas o Samuel Rosa, você falou que toda vez que você vai fazer... Você nunca levantou? Você falou que toda vez que eu vou fazer amor, eu fico assim? É que é o que eu sempre falo, né? Porque ele já não é broxa, é hipotência mesmo. Chico. Não tem como detalhar um pouco mais como é que foi esse método que é. Você sempre tem todo um, tem sempre uma coisa, né? Pagou a luz, hein? Pagou a luz do merda. Eu fui sair com uma mina. Meu Deus. E ela era muito gato, muito gostosa. E eu fiquei um pouco nervoso. Essa é clássica. Porque tu não achou que tu merecia. Ana Maria. Essa é clássica. Você acha que você merece qual nível, assim? Tipo eu, assim? É. Um pouco menos que ela. Caralho. Rapaz do céu, menino. Caralho. Você viu? Saraiva. Que isso, gente? É. Algum barulho aí específico? Cadê o menino? Pera aí. Pá, pá. Xlepe, xlepe. O outro, sabe o que é? A gente precisa disso. Para com essa porra. Mas ele nem chegou a subir, ou foi na hora de ejacular? Não, nada. Ficou timidinho. Nem saiu para fora, em nenhum momento? Não. Nem deu bom dia. Timidinho, é maravilhoso. Quem será que é o Brocha? Com a tua história. É, eu sou casado e das últimas vezes que a gente tentou, não deu certo. É. Eu acho que eles têm que ser mais específicos, assim. História de merda, né? Todo mundo falando a mesma coisa, entendeu? Ah, não deu certo. Qual foi a posição que tava? Como que foi? Nunca dá certo? Tá, então. É que eu sou uma pessoa, assim, muito distraída. Não consigo me concentrar direito nas coisas. E toda vez que eu vou tentar fazer alguma coisa, eu sempre me distraio e acaba... Distraiu com o quê? Ah, sei lá. Fico pensando por que não tem placa tectônica embaixo do Brasil. Isso rola quando você tá sozinho também? Também, também. Chico, pergunta. Placa tectônica... Qual é a questão tua com as placas tectônicas? Não, é que é um grande... Fetiche? É. Fetiche. Sabia. Ué, mas então tem alguma coisa errada, porque se é um fetiche ele não deveria te distrair. Então, só que aí eu acabo distraindo com o que eu tô fazendo no momento ali. Aí eu... Muito esquisito. Muito estranho. Não, acreditei não. Quem será que broxô, hein? Quem será? Ah, eu namoro, né? E aí, sempre que eu tô com a minha namorada, eu tô beijando ela e... nada a ver. Não sobe. É sempre uma história genérica de... História genérica. Mas é difícil, é difícil. Você não tem uma história específica? Não. Então vocês todos têm que procurar um médico. Tipo assim, eu deito com ela, tô com ela beijando, mas eu tento, 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 ela fica pelada. Chico! Terminar a relação, já pensou ou não pensou? Não, eu amo muito ela. Manter, né? É, tem que manter, né? Ela te ama, mesmo você sendo um broxa? Sim, claro, porque eu sempre penso no prazer dela, né? Mas, ela sempre fica muito preocupada com o meu prazer, né? Fazer o quê? Tá rindo do teu colega? Jamais. Se tá rindo, provavelmente, tem uma vida sexualmente ativa. De linguada, alguém é bom de linguada? Ah, que eu aprendi vendo o vídeo de lésbica. É, eu fui sair com uma senhora e aí, na hora que ela mostrou o periquito verde dela, aí eu broxei. O que você tem contra as senhoras? Nada, mas contra o periquito verde eu tenho muita coisa. É, então, dá esse, tira esse daqui já pra ele, né? Pra ele não se emocionar aí. Não, que eu vou broxar. Eu olho pra esse periquito e eu broxo. É mesmo? É, prefiro os amarelos. Quem é o broxa Chico Moedas? Na tua opinião. Um, Samuel Rosa. Dois, Alex. Três, Jota. Quatro, Tanzan. Ou Rafael Romano. Ah, vou aí, Rafael Romano, né? Rafael Romano, broxô? É, mais específica, né? A história. Tá, Isoca. Eu vou no número um, porque ele tem uma carinha de broxa mesmo. Ah, não tem não, pô. Não tem não, mano. Pra broxar tem que chegar no finalmente. Esse aí tem cara que não chega nem lá. Esse aí tem cara que, porra, uma mulher chega perto dele e sai correndo. O que que é isso, mano? Eu acho que é o Placa Tectônicas, que ele tem um problema seríssimo. É o Placa? Eu acho que é o Placa. Bom, Ana Maria acha que é o Placa. É o Placa. Chico Moedas acha que é o Bruno Romano. Thaís acha que é Samuel Rosa. Vamos ver. Quem é o Bracha? Rufa-lhe os tambores. Isso foi rufar os tambores? Samuel, tem como rufar um tambor ou coisa aí? Pra gente ter? Rufa os tambores. Um passo à frente. O Bracha. Ó, o tecladista deu um passo à frente ali, gente. O moleque do teclado que deu um passo à frente. Caralho, cabrinho, cabrinho. Ele tava ali o tempo todo. Porra, eu vou perder mais meu tempo, não. Eu não vou perder mais meu tempo, não, mano. Vou fazer qualquer outra coisa aqui, mano. Vamos jogar bingo. Obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua participação. Obrigado. Quer mandar uma palhinha? Vamos. Vai lá. Bola na trave? Eu tirei outra. Vai. Vou deixar... Olha, minha galera, aplaudindo de perto. Olha a cita de... Gente, poucos programas tem essa eleição. Isso é Chico Moedas e Santa Maria. Você já sabe, meu bebê. Você já sabe, meu bebê. Cadê o ar abafoado? Eu adoro essa visão de solta. E nem a noite me avisar. Não, não, não. Eu caio, estou na sua estrada. Sozinho não enxergo nada. Canta aí, canta aí. Canta, fraterno. Lucas Buda. Lucas Buda. Vão enxercer de mim. E você se puder, não esqueça. Vou deixar... A vida me... É bizarro que são muitos hits, né? São muitos hits. Para pra ver legal. Me leva... Eu só vou enxergar a quem quiser... Que lindo! Olha isso! E já no meu lugar... Olha isso, cara. Eu tava... Melhor programa. Desculpa, tá a Samanta te chamando de brocha. É... Ah, tem um quadro aqui interessante pra gente brincar. Que é o seguinte. Chico. Com certeza o Casimiro tá reagindo. Tá. E aí a gente vai pedir pra você... Caralho, é pior que quando o Casar for reagir aqui vai ser um caras e bocas danado. Amigo dele, qual o nome do quadro, lindo? Já solta aqui pra mim, no ponto. Colocando em prova a amizade de Chico Moedas e Casimiro. Miguel! Caraca, tu tá fazendo exatamente o que o Murilo faz? Hã? É isso que o Murilo faz quando a gente dá um quadro? Não, né? Com certeza não. Adoramos a tua personalidade. Você vai responder algumas questões sobre Casimiro Miguel e deixar ele responder em live se está certo ou não. Então você vai falar, ele vai pausar e falar lá. Então você só vai conseguir entender esse quadro assistindo o corte do Casimiro. Sim. Se ele não reagir, a gente nunca vai ter esse quadro... Boa live, né? Caralho, papo reto. Se ele não reagir, fodeu. Se ele não reagir, acabou, mano. Caralho, verdade, mano. Vai ser bagulho... Dez minutos aí em vão. ...completo. E aí a galera vai ficar desfalcada desse quadro. Gente, o que o Murilo tá fazendo aqui? Você não tá nem cozinhando. Ah, hoje eu tô de folga, menina. Acho que é isso. Acho que é assim, é? Nome completo. Paz. De Casimiro Miguel. Casimiro... Legal. Música de tensão, porra. Casimiro Miguel... Eu esqueci nesse momento. Bom... Pausa aí, a gente vai dar um tempo. O Murilo Miguel... Eu esqueci e-mail. Pronto, ele respondeu lá. Ano e mês que nasceu. Que ele nasceu. Não. Espera o Chico respondendo. Pausa aí, né, Cazé? Cris. Nasceu no ano... De mil... Novecentos e... Oitenta... Sério, ele é? Aí eu te pergunto, Chico. Se você não souber a data que o Casimiro nasceu, se você não souber a data que ele nasceu, você sabe que ele não tem ali seus quarenta anos. Porque se ele nasceu em noventa, a gente tá em dois mil e vinte e quatro. Se ele nasceu em noventa, ele já tem pra lá de trinta e quatro. Se ele nasceu em mil novecentos e oitenta e pouco, é pra mais que isso. Meu amigo, eu chutaria nove... Mano, eu só dormi um. Afinal, dormi um. Eu chutaria que o Cazé é... Noventa e cinco e noventa e quatro. Pelo... Pelo cálculo aí, né? Que eu? Será, mano? Eu errei? Não, não... Mas por três anos não erro, não. Erro próximo, eu acho. Noventão, não? Será? Noventa, noventa... Oitenta... Oitenta... Oitenta e nove ali. Não, oitenta e nove é muita coisa pra trás. Ele é novinho, esse filho da puta. Noventa e... Noventa... E... Dois, hein? Dois. Noventa e dois. Pause e responde pra gente, Cazé. Eu chutaria noventa e três, noventa e quatro. Não, noventa e quatro, noventa e cinco que eu falei, né? Ah, ele falou oitenta e pouco, depois oitenta e nove, aí depois noventa e dois. Pra mim tá entre noventa e... Noventa e quatro. Noventa e quatro com margem de erro de um pra cima e um pra baixo, tá? Pô, que merda. Comida... Comida preferida dele. Comida preferida dele é... É uma batata no forno. É uma batata no forno. Maneirinho. E aí, Cazé? Pega aquela batata inglesa que tu coloca um estrogonofe dentro. Você já viu essa porra? Tem praça de alimentação de shopping. Um bagulho maravilhoso. Sim, mas muito bom. Verdade mesmo. É isso mesmo? Batata no forno portuguesa. Portuguesa? É. Não chega a ser a inglesa, a portuguesa. Ah, e será que ele pausou antes? A edição acelera pra ele não pausar antes. Se pausou antes, soltou e já viu que ele falou outra coisa. Pausa de novo. É. É isso mesmo? É. Pronto. Chocolate branco ou preto? Preto. É isso mesmo, Cazé? Foi. Gênero de filme favorito dele. É super-herói. É isso mesmo? Qual profissão ele queria na infância? Jornalista. Jornalista? É isso mesmo, Cazé? No duro? Foi. Acho que na infância o Cazé não queria ser jornalista não. Acho que ele quis depois, mano. Acho que na infância ele não queria ser jornalista não. Jogo preferido? Futebol. Oi. A gente pode falar que sim, porque é, né? É... É isso mesmo, Cazé? Qual elo no Vavazinho ele tá? Sem elo. Sem elo? É isso mesmo, Cazé? Ô, o Vavazinho, mano. Primeira vez que a gente ouve falar do nosso Vavazinho. Vontade de jogar um Vavazinho. Tem maior tempo que eu não jogo já. Deve ter quase uma hora que eu não jogo essa porra já. É... Xbox ou Playstation? Playstation. Playstation mesmo, Cazé? É Playstation. Dry ou fulô? Não fuma. Salva de palma! Obrigado por essa reação. Isso aqui é nosso, Cazé. Vamos pro próximo? Terminou no auge, né? Tem outros ali, mas terminou no auge. Aplausos. O artista para no aplauso. Vamos pro próximo? Tem outros irados ali, mas eu não vou negar a plateia. Isso aqui não tá bom, não, gente? Já viu algum amigo teu pelado? Já. Já. O Brasil todo viu um amigo dele pelado, né? Se o Pique não tivesse esquecido que tava em live e aparecido com a bunda de fora na Twitch e sido banido por causa disso, Talvez a resposta seria não, mas o Brasil inteiro viu, então, tipo assim... Em que situação, hein, Cair? Numa live, ele ficou pelado pra umas 4 mil pessoas numa live. Ah, caralho. Pra se aparecer. Ou, tipo, tinha um motivo, tipo... Ele ficou bêbado, era live de aniversário, ele prometeu a cada inscrição, não bebeu uma dose. Cazé botou 3 mil reais de inscrição. Ele ficou fudido. Pô, mas ele botou o jubileu pra... Botou o Pique? E... Ah! Tem esse corte? Tem. Porra, manda pra mim. Com certeza. Quero muito ver a pica do Pique. Não dá pra ver direito. Ah, não? Não dá. Ele escondeu ainda, doidão, né? Acho que talvez porque... É. Porque não dá pra ver porque... Porque não dá. Tá começando o momento dedicatório. Chicora! Chicora e Ana Maria. Oi. Ana Maria também veio aqui como convidado. Estamos aqui. Vamos lá. Chegou o momento de vocês dedicarem esse alimento a alguém, a alguma coisa, a parte do corpo de alguém. Vai na criatividade de vocês, aí o que vocês quiserem, dedicar e eu posso trocar duas vezes se eu quiser, tipo, não me agradou, troca. Começando com o Chico. Tá bom. Eu vou dedicar esse miojo Nissin Lame. Boa, moleque. Boa, boa, boa. O cliente está feliz pra caralho. De orelha em orelha, sorrindo. Eu vou oferecer pra Pique. Urra! Com grande parceiro, companheiro. Eu sei, quando o Delphante fala, tipo assim, como se ele tivesse gostado, ele já manda trocar. Força! Troca. Eu vou oferecer para Beltrão. Beltrão. Também, meu amigo. Beltrão é maconheiro, flamenguista, troca. Beltrão é maneiro pra caralho. Eu trouxe. Troca com força. Eu vou oferecer. Será que ele joga para o Maciel, piscineiro? Eu acho que o Maciel foi na gravação. Não pega um Maciel, um Maciel piscineiro aqui? Não sei se pega. Para o meu terapeuta. Para o meu terapeuta. Ele não, pô. Terapeuta aí. Que lhe ajuda muito, 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 muito. O Maciel, algum dos moleques. Aqui. Que legal, que legal. Roberto. Nossa, não. Tá maluco. É emblemático, né? O cara. Porra, eu ia agradecer o meu terapeuta depois de tudo que passa. É necessário, né? Você. Eu? Olha, gente. Eu quero dedicar esse alimento para o Pig e todos os amigos dele. Porque agora a gente é amigo. Então eu quero fazer amizade com seus amigos. Tá? Ela dedicou ao Pig? Ela nem conhece o Pig. Faz ideia. Troca, pô. É, não? Ah, então eu vou dedicar para o meu louro. Não é? É, né? Porque ele está sempre comigo. Mas, minha aliação, não, eu vou chorar de novo, gente. Vai estar sempre comigo, para o meu louro e para toda a produção. Troca, 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 troca. E para o meu dentista. Aí. Tá aí. Que eu quero fazer. Que são reais heróis. Que fora do dentista, são reais heróis. Não é, gente? Então, Isoca, quer dedicar alguém? Vou deixar você dedicar alguém esse teu alimento. Eu vou dedicar para o Chico, porque eu gosto muito dele. Estou muito feliz que ele está aqui. Que legal. Oh, troca. Oh, meu. Estou trocado, Defante. Porra, você está agindo diferente da forma que a gente espera que você aja. Chica, 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 Chica. Aí, moleque. Gritaço, graça. E, ó, cadê? Quem vai coisar o quê? Caralho. Ah, todo mundo vai comer. Todo mundo vai comer esse aqui, tá. Bota a boca. Ei, mas é tudo com o mesmo louro. Não, a gente pode trocar o garfo. Tá. Esse aqui é quem? Esse aí é galinha caipira. Galinha caipira. Galinha caipira. Galinha caipira. Esse é top. Esse é de quê? De legumes. De legumes. Olha só, menino. Ah. Tem que pegar o galeto do forno também, né? Você não está fazendo nada hoje, hein? Galetinho para acompanhar. Não está fazendo nada hoje, hein? Fala de mim. Não dá, a Ana Maria não está cozinhando. Olha, a Ana Maria... Aí, esse fit aí, Thaís e Ana Maria, não é muito pica, mano. Eu não sei o que ela está fazendo aqui. O que ela está fazendo aqui? O que ela está fazendo no telefone? Ela está se sentindo ameaçada. Você viu, menina? Como é que fala? É. Muito engessadinha de televisão, não vai dar certo. Não vai mesmo. Relaxa. Foi ela que fez? Isso aqui? Não vai falar mal do patrocinador. Imagina, você acha? Pelo amor de Deus, gente. Já vi. Falar que o Nissin lá não é uma merda, eles vão cortar. Só vou soltar os cachorros aqui, gente. Olha só, tchau. Solta o cachorro, gente. Aí, o tecladinho tem que imitar um cachorro. Você vira, não é? Como é que é? Vai lá. Vamos aqui experimentar? Galetinho. Quanto aqui para a gente, Chico, isso aqui. Frango. É o frango. Frango cortado em pedaço. Frango. Isso aqui, Chico. Corta aqui. Isso é peito de frango. Não, já sabe. Acabou, acabou. Acabou. Deixa o moleque em paz. Negócio chato também. Já deu. E fala um pouco do caso Chico Moedas. E acabou. Tá aí, mano. Porra, Alec. Do jeito que vocês falaram, eu achei que ia ser um bagulho mais engessadão. Foi maneiro, pô. Só que realmente, ali no início, eu tendia a ficar um pouco preocupado com como seria o desenvolvimento do programa. Parte muito importante desse programa foi a Ana Maria Braga versão 2.0, que deu uma descontraída ali, deu uma quebrada no gelo. Não, não, não.